Olá, hoje nós vamos discutir sobre medicamentos e doses para intubação orotraqueal. O que realmente precisamos saber na hora de fazer uma intubação? E essa intubação, usualmente nós chamamos de indução em sequência rápida. Meu nome é Leandro Pereira, eu sou anestesista e intensivista em Belo Horizonte. Uma das dúvidas mais frequentes quando o médico vai fazer a intubação é qual medicamento usar e qual a dosagem usar. Talvez, paradoxalmente, a gente observe praticamente todo o território nacional, que nos cursos a gente acaba conversando com os colegas e tudo, em que existe um padrão, uma boa parte das pessoas entende que essas medicações devem ser feitas como uma forma de receita, entre aspas, uma receita de bolo. E, na verdade, nós vamos entender que não é bem assim. Existem particularidades que têm que ser observadas para que a gente consiga ter um melhor resultado e com mais segurança. Então, nós vamos destrinchar quais os medicamentos, quais as recomendações e quais as melhores dosagens e as formas mais fáceis de se guardar e utilizar isso. Eu escolhi esse artigo que fala sobre os agentes de indução em sequência rápida. Um artigo agora de 2016 foi publicado no UpToDate e aí ele descreve com bastante detalhe as medicações e vai ser interessante para a gente poder discutir. Primeiramente, alguns conceitos que devem ser relembrados para a gente entender como é que funciona a indução na urgência. E o conceito de indução que a gente utiliza é a indução em sequência rápida. A indução para a intubação em sequência rápida. O que é isso? É um procedimento que visa deixar a traqueia o menor tempo possível vulnerável à aspiração, considerando que todo paciente que nós vamos intubar na urgência está de estômago cheio. Então nós precisamos fazer medicações de ação rápida, de início de ação rápida e colocar o tubo dentro da traqueia com o balonete insuflado o mais rápido possível. Esse conceito de tubo na traqueia com o balonete insuflado a gente chama de via aérea definitiva. E aí para que esse procedimento aconteça de forma eficiente e segura, existem alguns cuidados que nós temos que tomar. A denitrogenação ou pré-oxigenação deve ser bem feita. Atenção ou pré-oxigenação deve ser bem feita.